Olá, bem-vindos à TVA, o que mais uma vez oferece para vocês um debate sobre os principais assuntos que foram destaque na semana no parlamento catarinense. E sempre contando com a colaboração de jornalistas, comentaristas, articulistas políticos que vivem o dia a dia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, acompanham todas essas discussões e principalmente estão de olho nos assuntos de interesse de toda a sociedade, de todos nós catarinenses. E a semana teve já no seu começo um debate bastante importante sobre um eixo estratégico para Santa Catarina, que é a Rodovia Federal BR-470. Em uma reunião da bancada do Oeste, foi discutido esse assunto com a participação do secretário da Infraestrutura do Estado, Tiago Vieira. Ele foi exatamente tirar as dúvidas dos parlamentares sobre o porquê o governo do Estado de Santa Catarina, quer investir cerca de 200 milhões de reais na duplicação de uma rodovia que é federal. Eu conto aqui neste programa, nesta edição extra, com dois colegas bastante antenados em todos os assuntos que acontecem no parlamento, o Município Albinote, ele que é jornalista da Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina, a nossa Adjore, e também o Vânio Bosley, que é jornalista da Rádio Guarujá. Olá, colegas, que bom tê-los aqui nesse programa que a TVA nos oferece, oportuniza para que a gente possa conversar mais de perto ainda com os catarineses. Vamos começar aqui com o Vânio Bosley. Olá, Vânio. Como é que você viu o parlamento já buscando esse assunto, puxando para si, acho que cumprindo o seu papel, afinal de contas tem que passar por uma deliberação do próprio parlamento, o Estado investir numa rodovia federal. Como é que você viu isso? Olha, Maria Helena, muito prazer estar com você aqui, com os nossos convidados. O seguinte, tudo isso aí nasceu daquela audiência em Brasília do governador Carlos Moisés, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Naquele encontro, o governador foi reivindicar algumas obras para Santa Catarina, principalmente no sistema viário, claro. ele destacou como resposta, ofereceu uma oportunidade, segundo ele, para alavancar as obras de duplicação da BR-470 como? Com a destinação de recursos do Estado, depois falado em 200 milhões de reais, para 74 quilômetros da rodovia, uma rodovia considerada da morte muito perigosa, registrados vários acidentes ali de trânsito. Enfim, nesses 74 municípios, um ponto vital para a recuperação da rodovia e a implantação definitiva da sua duplicação. Isso aí teve consequência. Logo que o governador fez essa declaração, começaram a surgir na Assembleia Legislativa debates. E principalmente os deputados, que representam uma região riquíssima na agricultura, no agronegócio, a região do Oeste, eles se posicionaram contra de que o governo deveria, ao invés de colocar dinheiro para o governo federal, fizesse o contrário, colocasse esse dinheiro para recuperar a malha rodoviária do Estado. Vamos conversar então com o Muricy. Obrigada, Muricy, por também estar com a gente aqui pela TVA, falando de pertinho com os catarinenses. Como é que você recebeu essa notícia? Depois a gente vai ver bem diretamente qual a opinião desses parlamentares mais envolvidos diretamente com o debate. Como é que você viu o debate? Chegou ao parlamento? Como é que você vê essa questão? Bom, primeiramente, meus cumprimentos, Maria Helena, Vânia, os amigos da TVA. Muricy, desculpa que eu não te cumprientei, né? Desculpa. Imagina, tranquilo. É uma situação bem complicada, né? É claramente uma queda de braço aí entre o governo federal, o governo estadual, e o parlamento entra no meio para fazer o seu papel também. Acho que tanto o Moisés quanto o parlamento, nesse sentido, a bancada do Oeste, em primeira análise eles parecem estar muito certos, né? Que olhar para a 470, que está em obras há tanto tempo, como o governo estadual olha, sabendo que ela tem que estar pronta, que ela é muito importante, é uma rodovia que mata muito, que passa muita carga. É importante para a economia, para a vida e para a mobilidade das pessoas. E o governo estadual quer acelerar esse processo. Olhando para isso, é muito nobre a atitude do governo Moisés de querer desembolsar recursos para fazer acelerar essa obra, porque é uma obra muito importante para o Estado. Isso seria mais razoável se as rodovias estaduais estivessem em uma condição melhor. Acho que é por isso que o parlamento entra para também colocar esse outro peso, né? De dizer, olha, vamos investir em infraestrutura, infraestrutura é o que a gente precisa investir, mas as nossas rodovias estaduais também estão em uma situação muito complicada. Tanto as rodovias federais quanto as rodovias estaduais precisam de recursos. Acho que aí vai também da criatividade dos gestores de como acelerar essas obras. A BR-470, ela está em obras há bastante tempo. O ideal ali para esse trecho que está sendo duplicado seria mais ou menos quatro anos, que eu ouvi de técnico, né? E ela está se arrastando há bastante tempo justamente porque o orçamento da União é remanejado, vem uma emenda, depois o dinheiro é retirado no meio do exercício, o país enfrenta a crise, a queda de arrecadação. Então, sempre esse recurso é estimado no início do ano e depois ele vai sendo reduzido ao longo do período por causa também de pressões que acontecem lá em Brasília. Santa Catarina é um estado pequeno, que tem uma influência pequena, precisamos reconhecer, lá em Brasília, nós temos uma bancada de poucos deputados em comparação com outros estados que são mais populosos. A nossa força em Brasília, ela ainda é pequena. Ela poderia aumentar, claro, se fosse bem trabalhado, mas o governo não quer mais esperar. Isso é muito justo do governo. Ok, vamos voltar. Vânia, me permite? Vamos voltar já já para intensificar ainda mais esse debate, que assim como foi polêmico dentro do parlamento, está sendo dentro desses órgãos e lideranças estaduais, é de extremo interesse da sociedade. Vamos assistir primeiro um vídeo com as entrevistas de alguns parlamentares que participaram desta reunião da bancada do Oeste, aliás, fazem parte da bancada do Oeste na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos partir aí da opinião deles sobre essa questão. Dinheiro do Estado na duplicação de uma rodovia federal. A posição majoritária dos deputados da bancada do Oeste é contrária a esse projeto do governo do Estado colocar recursos estaduais em obras federais. A BR-470, ela é prioridade. Deve ser prioridade. Santa Catarina tem que se mobilizar para cobrar os recursos do governo federal. Santa Catarina tem os seus problemas e nós temos que fazer o dever de casa. Nós entendemos que o primeiro passo que tem que ser feito é fazer as obras que pertencem ao governo do Estado. E as obras do governo federal, nós precisamos exercer o nosso direito de que os investimentos do governo federal venham para o Estado de Santa Catarina. Se nós abrirmos a exceção agora para 470, com recursos estaduais, então agora nós estamos dizendo que dá para fazer a 282, que dá para fazer todas as obras federais. Isso não pode acontecer. Então, aí você acompanhou a opinião dos deputados da bancada do Oeste exatamente sobre essa aplicação dos recursos do Estado, investimentos do Estado na rodovia federal BR-470. Vamos começar pelo Vânio. Qual é a sua opinião, Vânio? Bem, acontece o seguinte. Eu lembro de que quando a então presidente Dilma Rousseff, no início do seu primeiro mandato, numa cerimônia em Blumenau, ela prometeu religiosamente que, enquanto estivesse viva, a BR-470 seria duplicada. Bom, a ex-presidente continua viva. Agora a rodovia já morreu faz tempo. De outra questão, dessa reunião da bancada do Oeste, eu vi ali a manifestação do deputado Maurício Cuderlach, que tem sido o principal interlocutor. Ele vem hoje numa batalha grande por outra rodovia, a BR-163, que liga São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira, que também é um corredor da nossa exportação, da nossa agricultura. E, até agora, não houve uma resposta sequer do ministro Tarcísio de Freitas. Ele lembrou que, no ano passado, em contato com o ministro, aqui em Santa Catarina, ele prometeu também que, até outubro, a rodovia 163 estaria reconstruída, revitalizada. Até agora, nada. Ele encaminhou o documento ao Ministério e recebeu uma resposta meio apagada, sem qualquer compromisso da realização da obra, dizendo ao ministro, olha, até março deve sair o edital, depois tem um contrato, enfim. Então, vai ser uma novela longa. Quanto à BR-470, todos os deputados dessa reunião de segunda-feira foram unânimes. O próprio secretário da Infraestrutura disse, não, o Estado tem recursos disponíveis. Bom, se tem recursos disponíveis, o secretário Tiago Vieira, que coloque nas obras estaduais. E prometeu, dizendo, eu acho que o próprio secretário, Tiago Vieira, tomou essa decisão, claro, avalizado pelo governador Carlos Moisés, porque o Estado teve um superávit, no ano passado, de R$ 1,8 bilhão, um resultado nunca visto na história orçamentária de Santa Catarina. Agora, acontece também que esse lucro, se fosse uma empresa, seria um lucro, esse dinheiro disponível, está ali, certamente, porque o governo federal, durante a pandemia, colocou recursos extraordinários em todos os estados, como Santa Catarina, e também nos municípios. E esse dinheiro pode faltar lá na frente. Claro, a pandemia continua, agora, a prioridade é o sistema rodoviário nessa questão, é o sistema rodoviário catariense. Um governo federal que cumpra a sua parte, que cumpra o seu projeto e tem a responsabilidade com Santa Catarina, o Estado que mais arrecada impostos para o governo federal. Maurício. Eu vejo essa ação do governo do Estado com duas frentes. Uma delas é querer gastar dinheiro na BR-470, de fato, desembolsar esses recursos, porque tem pressa, quer sair da fila de Brasília, quer parar de pedir para o governo federal esmolar e não receber. Então, o governo quer desembolsar esses recursos. Se a gente pensar ao longo de 2021, do que a gente passou da pandemia, com o que a gente teve de arrecadação e como a economia de Santa Catarina está respondendo, o governo Moisés, ele tem claro que o ano de 2021 vai ser um ano bem positivo. Então, por isso, nesses cálculos, ele sabe que talvez desse para atender também as rodovias estaduais e também desembolsar o recurso na 470. A gente vai ter esse ano uma questão muito importante, que é a revisão da nota da CAPAG lá no Tesouro Nacional para o governo de Santa Catarina. Desde 2017, o governo do Estado tem a nota C por causa daquela crise, enfim, a folha de pagamento que estourou naquela época e agora a expectativa é de que essa conta, que a Santa Catarina vá para a nota B. Com essa nota B, Santa Catarina vai poder novamente contratar empréstimos com a União, como, por exemplo, pelo BNDES. Isso daria para gerar investimentos de até um bilhão, segundo a Secretaria da Fazenda. Então, esses recursos e mais recursos que estão em caixa, eles seriam muito interessantes para fazer investimento em infraestrutura. Eu acho que o governo faz essa conta daqui para frente, não olhando para trás com o que foi essa crise de 2020. Esperando em 2021 é muito bom. E, por outro lado, além dessa questão de recursos, o governo Moisés também faz uma jogada política, porque, veja bem, a duplicação não sai. As pessoas pedem para os prefeitos, pedem para o parlamento, pedem para o governador e o governador não tem como responder ou o parlamento não tem como responder porque é uma questão federal. Então, o Moisés, de certa forma, politicamente, ele joga essa pressão para o governo federal, dizendo, olha, ou vocês pagam ou a gente paga. Mas a gente quer que essa obra avance. Então, politicamente, é uma jogada interessante do governo Moisés. Ele coloca essa responsabilidade para o governo federal. Olha, vocês têm a prioridade, vocês podem pagar, mas a gente quer que saia. Se vocês não pagarem, a gente paga. A gente paga. Politicamente, para o governo, é muito interessante se colocar como uma segunda via para que a duplicação da BR-470 seja concluída. E aí, a gente pode colocar também nesse panorama a declaração do presidente Jair Bolsonaro tentando fazer política fiscal com o ICMS, com o Imposto Estadual, nessa questão da gasolina. Parece que os governadores e o presidente não estão se acertando. Então, assim, tem uma disputa clara política e eu acho que o governo fez isso também. Se não der certo, politicamente, é uma jogada interessante. Aliás, tudo, né? Tudo está envolvendo questões e brigas e polarizações, no que se refere a tudo no país. Nós estamos vivenciando isso. Agora, com relação a 470, claro, aqui nós tivemos depoimentos, como a gente mesmo falou, representantes da bancada do Oeste e lá, importantes corredores também, como falou o Vânio, a BR-163, a própria BR-282, dizer, trazer toda a produção de Santa Catarina, torná-la mais competitiva, chegar aos portos de uma forma mais rápida, um custo logístico menor, isso tudo é fundamental. Agora, exatamente, não está aí, pode ser, o problema de Santa Catarina, como é que vocês veem isso, porque cada um pede para um lado e, afinal, qual é hoje a rodovia de maior importância? Vamos terminar essa, depois vamos pedir todo mundo junto pela outra? Me parece que a 470, sem dúvida alguma, está entre as prioridades do governo federal, mas, por outro lado, também tem que atender as outras rodovias que têm necessidade de conservação, manutenção, e aí toda a melhoria inevitável e necessária. como é que vocês veem essa questão mais de representação política de Santa Catarina lá no governo federal? Temos a bancada federal, temos senadores que estão bem juntos, aliás, ao governo federal, mas como é que isso tem refletido ou isso não tem refletido como nós precisamos aqui para Santa Catarina? Vani? Olha, Maria Helena, é o seguinte, eu vejo um grande esforço do Fórum Parlamentar Catarinense, formado pelos 16 parlamentares federais e também os três senadores, agora acontece o seguinte, quer ver um exemplo? Há vários anos, o Fórum Parlamentar Catarinense vem tentando, junto à NTT, a responsabilidade sobre a autopista litoral para a implantação definitiva do contorno viário da Grande Sorianova. Esperneia, principalmente o senador Esperidião Amin, tem esperneado à vontade, acontece que parece que a autopista litoral é a padrinhada da NTT, porque a cada ano tem um novo ano para a inauguração de 2012, passou agora para 2023. Qual será o próximo exercício que vem nessa promessa? Por outro lado, eu acho que nessa questão da BR-470, várias entidades se manifestaram a favor desse pleito do governador Carlos Moisés, mas colocaram, como a Fiesc, colocou uma objeção, ou seja, o governo do Estado injeta 200 milhões de reais na BR-470 e, contra a partida, vai diminuir a dívida que o Estado tem com a União, essa dívida histórica, também a dívida pública. Então, a própria Fátima Francesc também, que é o principal órgão que interessa exatamente o sistema rodoviário catarinense e, particularmente, a BR-470, foi na mesma linha com a mesma colocação. Temos representação política de resultados em Brasília? Temos. Agora falta o resultado de lá para cá. Ulice, temos alguns minutos ainda para a gente dar um pouquinho mais da tua opinião sobre esse tema. Você falava ali sobre prioridades, eu me manifestei e não deixei claramente, mas eu sou favorável que o governo use recurso estadual. Eu acho que tem que sair do papel, acho que tem que estar pronto. A BR-470, ela é uma artéria entupida em Santa Catarina e ela influencia em muitas regiões. Ela passa ao longo do Meio Oeste e passa pelo Vale do Itajaí para chegar aos portos e ela é a principal ligação da produção do Oeste, da produção do agronegócio aos portos de Santa Catarina. Então, ela pega toda a economia do Oeste, exportadora, muito exportadora, exportação de alta qualidade, passa pelo meio do Vale do Itajaí para deixar na região da Fócia do Itajaí, litoral norte, enfim. Então, ela pega muitas partes das regiões de Santa Catarina e ela tem um componente de vida que é muito importante. A BR-470, ela é maior do que o perímetro que está considerado para a duplicação, que são os 74 quilômetros. Ela é maior do que isso. Mas esses 74 quilômetros, eles são majoritariamente em áreas muito próximas de cidades urbanas. Então, mexe também com o trânsito da cidade ali, Timbobo, Menal, Passa em Gaspar, são lugares em que a BR, ela passa, às vezes, no meio da cidade, em trânsito que as pessoas estão indo para o trabalho, e está misturando com o caminhão. Você coloca em uma rodovia um caminhão de carga grande com um motociclista indo para o trabalho. Essa é uma relação perigosa na mesma rodovia por uma questão de segurança, da via, da velocidade, do que está sendo transportado naquela rodovia. duplicar é caro, mas para a BR-470 é necessário, que é uma prioridade para a Santa Catarina. A BR-282, por exemplo, ela é muito importante, mas a colocação de terceiras faixas ao longo dela, a BR-163 também, a colocação de terceiras faixas ao longo dela, resolveria em parte o problema, pelo menos por agora, mas a BR-470, ela precisa de duplicação e urgência. Com certeza. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo e depois a gente vai voltar com outro assunto bastante importante, mas só para fechar essa questão da BR-470, por certo, o assunto vai se manter ainda bem vivo dentro do Parlamento catarinense, fica ainda a dúvida em que lotes das rodovias dessa rodovia. Maria Helena, me permite, só rapidinho. Claro, rapidinho, senão eles vão brigar com a gente aqui. Nessa reunião da bancada do Oeste, o deputado Valdir Cobalquini foi taxativo. Ele diz que tem a mínima chance de ser aprovada na Assembleia qualquer projeto encaminhado pelo governador Carlos Moisés para investir em rodovias federais, como no caso da BR-470. Pois é. Então, vamos acompanhar direto o que está acontecendo. É o nosso trabalho acompanhar e o nosso trabalho também está aqui colaborando com a TV do Parlamento catarinense nessas discussões importantes. Então, a gente vai acompanhar o que vai acontecer com esses desdobramentos dessa proposta do governo do Estado investir na rodovia federal BR-470. E também ainda não está muito claro em que lotes de obras da rodovia isso aconteceria. Como o Muricy falou, tem os lotes 3 e 4 que estão dentro de áreas urbanas importantíssimas. Talvez seja nesse, então, que o governo precise colaborar mais para que realmente se traga mais mobilidade e segurança aos usuários. Tudo isso, a gente vai acompanhar. você fica aqui na TVA, a gente já volta falando de outro assunto importantíssimo. Quem não tem interesse nisso atualmente? Vacinação. Já voltamos. Estamos de volta com a edição extra aqui pela TVA, assuntos importantes na semana no Parlamento catarinense. Você já se vacinou, Vânio? Não, ainda não. Ainda não. Mas volta, mas vacina. Bracinho está pronto? Está pronto? Está pronto. Está todo mundo aí nessa expectativa, nessa dose de esperança importante, mas acompanhando com bastante preocupação como a vacinação está acontecendo em Santa Catarina. E esta preocupação, claro, chegou ao Parlamento catarinense, que como eu falei no começo desse nosso debate, tem a obrigação de buscar para dentro do Parlamento essas discussões e orientar a própria sociedade e buscar soluções. Porque nós estamos em um ranking nada agradável em vacinação porque a gente quer estar lá na frente vacinando a população, o maior número da população em tempo recorde. A gente quer a imunização o mais rápido possível. Isso não está acontecendo. Em sessão especial, o Parlamento recebeu esta semana, por proposição inclusive do deputado João Amém do PP, recebeu o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. E ele deixou a gente ainda mais preocupado, porque diz que para ele, segundo ele, acelerar a vacinação depende, é claro, e a gente sabe de chegar a mais doses a Santa Catarina e também de uma agilização maior por parte dos municípios. Vânio, você acompanhou isso? Acompanhei a sessão especial presidida pelo deputado João Amém. O secretário André Mota Ribeiro até estava em Brasília, passou por videoconferência, estava em Brasília. Só que ele foi bem claro, pelo lado que não gera assim uma felicidade e um otimismo para Santa Catarina. Não há previsão para o encerramento da primeira e segunda fase, essa fase inicial. Tanto que ele foi contrariado pelo deputado Neodir Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, que aqui em Santa Catarina os postos de vacinação não funcionam sábado nem domingo e tem horário de banco. E ele disse que não pode gerir essa questão que é de cada município. Agora, o que deixou preocupado, deixa preocupada a sociedade, é que a declaração dele que parece que ele está de pires na mão em Brasília e não recebe uma resposta definitiva. Claro, a falta de lotes de vacinas vão chegar nos próximos dias, milhões, milhares de vacinas aqui no Brasil, mas só que não conseguiu sequer terminar a vacinação do grupo prioritário. E vai faltar vacina para alguém ainda. Essa é a grande preocupação, não é, Maurício? Uma coisa que já se anuncia do que vem de vacina por aí foi a mudança que a Secretaria de Saúde fez do plano de vacinação. O plano de vacinação na sua primeira versão ele previa profissionais de saúde, população indígena, idosos acima de 75 anos, já na primeira fase. E isso foi alterado depois que o Estado viu que ia receber muito menos doses do que era necessário para fazer essa primeira fase. Então, dividiu a primeira fase em outras pequenas fases, né? Isso já foi mostrando que as doses de vacinas vão chegar a conta gotas. Então, essa decisão de vacinar primeiro o idoso acima de 90 anos para depois acima de 85 anos, depois acima de 80, já é uma sinalização de que a Secretaria prevê receber doses da conta gotas. Recebendo 50 mil doses, 80 mil doses, quando é da vacina Coronavac, aí você ainda precisa guardar essas vacinas. Então, Santa Catarina recebeu cerca de 300 mil doses até agora, mas para quem recebeu a dose da vacina do Instituto Butantan, ainda tem que guardar a segunda dose para aquela pessoa. Então, esse é um processo bem complicado, uma situação bem complexa, e, tanto os três entes, União, Estado e Município bem azeitado, poderia ter saído de forma melhor. E não é o que parece. o secretário ontem, ele reclamou que o governo federal não manda o número de vacinas necessário, e também reclamou que os municípios não conseguem ter mais agilidade. Então, parece que fica um jogando para o outro. O governo federal fica naquela questão de comprar vacina, comprar e distribuir, também tem que distribuir de maneira igualitária para os estados, de acordo com o grupo prioritário. E aqui a gente tem esse percentual baixo, tem dois percentuais, 32%, 33% de doses que foram recebidas, já foram aplicadas, mas aí a gente tem que considerar também as doses que estão guardadas, para a segunda aplicação do imunizante, e também 53%, que é o número de doses aplicadas que foi distribuído. Esse 53% que é o número preocupante, as doses que já foram distribuídas, elas já deveriam ter sido aplicadas, deveriam acelerar. Tem um outro problema. 93 anos ainda não recebeu, estamos aí na expectativa, está acima dos 90. E você falou nesses subgrupos, tem o grupo, vamos dizer agora, dos idosos e os subgrupos, acima de 90 anos, enfim, e assim por diante. Mas tem parlamentar ainda querendo mexer um pouquinho mais nessa questão da composição de grupos tidos realmente como prioritários para receber a vacinação. Vamos ouvir agora o deputado Fabiano Dalluz, ele é o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores no Parlamento Catarinense. Ele fala do projeto de lei que propõe a vacinação de professores, ou seja, incluir os professores no grupo prioritário. Vamos assistir para entender. O primeiro é dizer que nós somos favoráveis ao retorno das aulas, nós sabemos a importância que é o retorno das aulas, mas que nós também estamos pensando na preservação da vida e nos cuidados com a Covid. E o que nós estamos pedindo ao governo é para que agilize a vacinação e que, se possível, até o início das aulas, vacine os profissionais da educação e, se puder, os alunos também para que a gente possa ter no ambiente escolar uma segurança maior, ter alunos, professores e profissionais imunizados para que este retorno das aulas seja o mais tranquilo possível e não apreensivo por parte de familiares, de professores, de profissionais da educação. Vânio, como é que você vê? Quer dizer, vamos incluir os professores, estamos aí no retorno às aulas. É, o bom é que tivesse vacina para todo mundo, mas como é que você está vendo isso? Bom, antes só um registro pequenininho. O Estado recebeu do governo federal até agora 298 mil doses, só que a população prioritária, quase o dobro, 426 mil, então, está muito abaixo. Bom, nessa questão do projeto de lei apresentado pela bancada do PT, para que os professores da rede estadual sejam vacinados antes das aulas presenciais, não vai muito à frente, porque já no dia 18 começam as aulas na rede estadual de ensino. Mas foi bem colocado. Eu acompanhei um pronunciamento da deputada Luciana Carminati, que ela falou o seguinte, olha, protocolos internacionais têm constatado o seguinte, em países onde a aula presencial foi adotada sem o princípio da vacinação, os casos se estouraram de contaminação pelo vírus, a Covid-19. E ela reconhece que aqui no Brasil deveria sim, todos os funcionários da área da educação, claro que criança menor de 18 anos não precisa tomar vacina, não tem direito à vacina, mas os professores, os funcionários dos estabelecimentos, merendeiras, etc., deveriam ser vacinados antes da aula, que é o maior polo, segundo ela, de contaminação, de pulverização do vírus da Covid-19, é a aglomeração, ainda mais no ambiente fechado. Maurício. O cobertor é curto, a gente não acabou de vacinar os funcionários de saúde e também tem a necessidade de vacinar os professores para dar seguimento às aulas. É uma questão bem complicada, é difícil ser gestor nesse momento e decidir. Acredito que o projeto não vai para frente, é verdade, a Assembleia vai demorar para analisar ainda e as aulas já vão começar, mas é preciso dar uma atenção especial, mesmo que você não vacine os professores, dar uma atenção especial para a educação nesse momento, ficar de olho em como vai ser a volta às aulas, se vai ter casos muito fortes nas escolas, acho que o exemplo que veio do Amazonas, que lá retornaram às escolas, foi um exemplo negativo, então a gente tem que ficar de olho, ver quais as regiões estão funcionando essa questão, a Secretaria de Educação abriu um canal de denúncias para escolas que não estão se adaptando a essa questão da pandemia, então pode ser que o projeto não vá para frente, os professores não vão ser vacinados, mas é preciso ficar em cima da educação, ver se está correndo tudo certo. Agora eu entendo o seguinte também, paralelamente, essa luta, essa defesa de vacinação dos professores já vem de longe, desde o ano passado, claro que agora já tem um projeto de lei, mas a discussão veio, agora só houve essa frustração de Santa Catarina sem o caminho entre aquela briga política entre o presidente Bolsonaro e o governador Doria de São Paulo e realmente se travou ali numa batalha praticamente injusta contra a população visando o pleito do ano que vem para a presidência da República. Então isso aí foi muito ruim para a sociedade brasileira, para a sociedade da área da medicina, da vigilância sanitária, enfim, essa pandemia até cresceu mais no Brasil pelo descrédito que o próprio presidente da República deu sobre os resultados da vacina. Não tomou essa, não tomou aquela, ninguém vai tomar. Então está tomando a população hoje esse calvário abastecido principalmente pela discussão política partidária e não a política pelo bem da sociedade. Nós falamos no bloco anterior nessa politização ridícula em algumas áreas, política é política e tem áreas que são áreas fundamentais em que isso não deveria ser prioritário e é o que a gente vê no país. Em saúde não dá, né, Muricy? Vai sair mais caro, o barato sai caro. Acho que se o governo federal tivesse feito um movimento mais cedo de compra de vacina, tivesse desembolsado recursos para trazer mais vacinas, tivesse comprado mais Dilma, o governo federal apostou em uma vacina e ficou esperando as outras como elas iam se colocar. A gente tem 220 milhões de brasileiros, mas o governo federal poderia ter comprado mais do que isso, compra 50 milhões aqui, 100 milhões ali e vê qual vai dar certo. Você também não sabe quando os estudos vão ficar prontos, se a vacina vai ser aprovada. Então, você tem que acender uma vela para cada santo, né? Acho que o governo federal podia ter feito isso mais cedo para que agora a gente tivesse dias de imunização em massa. Percebe, se a gente tem poucas doses, o Estado também vai mandar essas doses para o interior, são poucas unidades, tem que gastar gasolina, tem que gastar avião, tem que gastar equipe, tem que levar esse montante lá para o interior e fazendo várias operações de logística, transporte, que são caras, são complicadas, são difíceis, tem que fazer várias vezes porque as doses vêm à conta gota. Agora, o Estado também decidiu, né, Vânia? O Estado também decidiu esperar, aguardar pelo governo federal, aguardar, ou seja, o Estado não foi em busca de outra alternativa. Como é que você viu isso? Não, e nem pode, ele está algemado por uma decisão absolutamente diferente, né, eu não sei por que que acontece da imunização, da compra de vacina, está centralizada exatamente, somente, no Ministério da Saúde. Claro, isso aí retira que estados mais ricos, estados com empresas poderosas, poderiam antecipar localmente a vacinação contra a Covid. Agora, o próprio secretário disse, nós não podemos comprar a FECAM, fez um movimento para adquirir do Butantan doses de vacinas, lotes extras. Não conseguiu porque está tudo centralizado no Ministério da Saúde. E ele só acordou o Ministério da Saúde quando a pandemia chegou no ponto máximo com essa crise toda de mortes no Amazonas e agora temos em Santa Catarina a região do Oeste. Tomara que eles sejam felizes contra a pandemia e possam recuperar vidas aí. Mas eu acho que o Amazonas foi o sinal vermelho que acordou o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e toda a sua equipe da área da saúde. E já fala-se do temor de que essa nova cepa do vírus, do coronavírus, tivesse chegado ao Oeste de Santa Catarina e por isso essa grande incidência de contágio. Eu não sei, Mereci, se já temos notícias até sobre isso, mas é uma grande preocupação hoje das autoridades da saúde que estão realmente monitorando. É preciso ficar de olho nessa questão porque a pandemia não pode sair da primeira página de prioridade dos governos, do municipal, do estadual e federal. A gente teve essas disputas políticas, o ano de 2020 foi muito marcado pelo lockdown, pelo primeiro contato com o vírus das pessoas, mas ao longo de 2021 a gente vai ter que continuar mantendo essa esperteza, esse combate ao vírus de diversas formas. Acredito que o uso de máscara, de álcool gel, isso vai se manter por um longo tempo porque a gente precisa continuar se cuidando. Percebe que o foco da doença, às vezes ela dá uma baixada, depois ela aumenta, dependendo também do comportamento da população. Não adianta só o poder público se organizar, tentar disponibilizar vacina, disponibilizar leito de UTI, que as pessoas também não conseguem cumprir com essas medidas. O Réveillon está aí para mostrar que a gente teve um mês de janeiro muito complicado, com muitas mortes. Então, eu preciso manter a consciência das pessoas, manter as pessoas ativas também em combater o vírus. Ivane, temos aí o carnaval, temos aí a semana do carnaval, vamos ver se as pessoas realmente se conscientizam que esse ano não tem carnaval. Só colocando mais algumas palavras no que disse o Maurício, muito bem falado, é o seguinte, eu moro numa zona balneária, em telespectadores. Agora, dá para ver, o maior foco de infecção do coronavírus em Florianópolis está na região norte, exatamente onde tem os maiores balneários, os mais frequentados e os mais visados, principalmente pelos turistas que nesse ano saíram praticamente no início de janeiro. Agora, por outro lado, da conscientização da população, é muito difícil. O que se vê nesse balneário que eu moro, famílias inteiras saindo da praia sem máscara, algumas pessoas fazem alguma objeção, são respondidas com um sorriso de não estou nem aí, quer dizer, tudo isso é concentração de pessoas indevidamente orientadas, ou então, que diz respeito claramente à lei. No carnaval, a própria polícia militar montou um grupamento especializado, ostensivamente, para fiscalizar e também coibir as festas de carnaval que certamente vão ter, certamente vão ter, porque nem todo mundo vai segurar. Agora, a falta de respeito nessa condição do carnaval, a polícia vai ter que agir com muita rigidez, porque vai haver aglomeração, festa em clube, festa na rua, na praça, vai ter aqueles que realmente, principalmente aqueles que vão exagerar no alto, na bebida alcoólica, certamente vão tentar extravasar essa alegria, entre aspas, nas praças do carnaval, se contaminando e contaminando outra pessoa. Esses vão comemorar e daqui a pouco vão realmente lamentar que a festa do carnaval os levou, não para a felicidade, mas para o UTI de um hospital. Com certeza. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no nosso Edição Extra e voltamos daqui a pouquinho falando um pouco mais sobre essa sessão especial que contou na Assembleia Legislativa com a presença online, mas a presença efetiva do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Foi importante, esclarecimentos importantes de como a vacinação está acontecendo e questionamentos dos parlamentares bastante importantes. Mais um intervalinho. Já voltamos. Edição Extra de volta. Muricy Balbinotti, Vani Bosley e eu conversamos sobre os principais fatos que estiveram em evidência no Parlamento catarinense durante esta semana e a vacinação foi sem dúvida um dos grandes assuntos e vem sendo debatida com frequência entre os parlamentares catarinenses. E como a gente citou nos blocos anteriores, uma sessão especial contou com respostas importantes e preocupantes do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. E eu falava, Vânio, já lá no começo que quem propôs na verdade essa sessão especial foi o deputado João Amin do PP. E ele até para concluir ainda disse assim não é possível que a gente não consiga tornar Santa Catarina referência também na vacinação porque nós somos referência em tantas coisas e aliás em todo um processo de imunização da população Santa Catarina se destaca. quer dizer isso leva realmente a pensar que o único problema é chegar doses chegando doses a gente se vira e sai por aí vacinando como deve a toda a população. Maurício como é que você vê isso aí? Eu acho que o papel do Estado ele foi feito ao longo do final de 2020 com compra de insumos preparação de câmeras frias estabelecimento de logística para conseguir distribuir essas doses o que frustra mesmo é a falta de imunizantes que estão chegando em Santa Catarina. Então eu acho que o Estado deveria ter se organizado um pouco mais também em cobrar do Governo Federal agora essa questão dessa compra direta de vacinas os municípios também precisam de assistência acho que isso ficou claro as equipes de saúde das cidades elas estão precisando de uma assistência do Governo do Estado um cuidado mais próximo para ver como é que está o andamento dessa vacinação está chegando as doses qual a velocidade que está acontecendo dentro das salas de vacinação acho que o Estado pelo que o secretário disse durante a audiência ele não tinha muito o conhecimento geral de como estava acontecendo a vacinação nas cidades também tem 295 municípios cada um tem sua realidade é um pouco complicado as diretrizes ainda do Governo Federal de prioridades elas são um pouco complicadas elas precisam se ajustar importante que a gente está vacinando acho que tem que acelerar a vacinação a dose que chega tem que vacinar rápido outras questões secundárias a gente poderia discutir depois o importante é agora que a dose chegue 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 ao braço do catarinense o secretário chegou a apontar que o nosso percentual está mais abaixo está entre os últimos estados no ranking de vacinação exatamente porque a nossa população indígena é menor em Santa Catarina em relação a outras unidades da federação também é uma explicação de certa forma entendível por todos nós olha o fato determinado dessa sessão especial colocado pelo deputado requerente o deputado João Amin foi de que Santa Catarina exatamente foi corroborado pelo próprio deputado Neudir Sareta de que Santa Catarina é o estado que tem o índice mais inferior do Brasil em termos de em termos da vacinação contra a covid-19 veja só você quando falou agora que o secretário disse que nós temos uma população indígena menor de outros estados mesmo assim Santa Catarina apresenta pelo último quadro da matriz de vacinação 53% dos vacinados até agora de uma população claro de 100% então está demorando claro que o deputado o secretário André Mota assumiu o cargo numa situação muito mais ou menos tenebrosa quando o então secretário Eto Zeferino foi envolvido naquela compra né aquela compra fantasma dos respiradores daquela empresa do Rio de Janeiro uma empresa de fachada e com a CPI dos respiradores em funcionamento realmente perturbou muito o governo claro que por outro lado ele já estava na secretaria como adjunto agora pegou numa época muito difícil e os estados estão volto a repetir os estados estão sofrendo muito hoje porque o senhor o senhor Jair Bolsonaro retardou a chegada da vacina aqui no Brasil isso é resultado de lá de trás e vai ter um preço eu acho que a chegada da vacina ela provocou uma sensação na população de que o país estava vencendo a doença e essa é uma sensação que a princípio ela é um pouco falsa logo de início porque pouca gente está sendo vacinada e a gente tem o combate à pandemia em paralelo com a vacinação claro você tem que destinar recursos preocupar com a vacinação cuidar da vacinação mas ao mesmo tempo tem a linha de frente da pandemia ainda com leitos de UTI manutenção de equipes de saúde que estão esgotadas hospitais que estão com dificuldades a gente estava falando do Oeste aqui no segundo bloco o Oeste está com a lotação acima de 30% várias regiões o nosso mapa de risco cresceu em número de regiões em nível gravíssimo a gente teve já situações muito mais fáceis em setembro em outubro em Santa Catarina quando o nosso índice de transmissibilidade da doença tinha caído depois ele volta parece que a vacina dá uma falsa sensação de segurança que as pessoas não necessariamente vão precisar se cuidar que a coisa está sendo resolvida e na verdade ela não está combate à pandemia ele continua dentro dos hospitais nos UTIs com tratamento de pacientes e a gente tem visto também uma escalada no número de óbitos em Santa Catarina vem um pouquinho não foi aquele estouro que foi em agosto do ano passado janeiro foi um mês que morreu muita gente agora em fevereiro a gente está com a média de mortes também acima da média do que a gente teve desde o início da pandemia aqui em Santa Catarina então tem que olhar um olho no peixe e um olho no gás tem que cuidar das duas coisas é manter essa estrutura funcionando até ouvir críticas também dentro do parlamento de que estaria aí o Estado pensando em investir em rodovias federais enquanto por exemplo serviços como o SAMU na região do meio oeste e o oeste de Santa Catarina estavam tendo problemas uma falta lá de pagamento de uma empresa que daria suporte a tecnologia é importante para toda a organização do sistema do SAMU então isso que o Muricy fala é muito importante o Estado o ente Estado e a população tem que se conscientizar que a pandemia continua o fato de em 18 de janeiro ter iniciado a vacinação no Brasil com pompas circunstâncias alegria e claro a esperança que brotou em todos nós de sairmos logo dessa situação e voltarmos resgatarmos as nossas vidas como éramos antes apesar que eu acho difícil todos nós voltarmos a ser exatamente como eras todo mundo vai levar alguma coisa desta pandemia uns de bom outros de ruim infelizmente como perdas de vidas mas assim o Estado e a população devam sim se manter com essa consciência de que a pandemia continua e isso que o Muricy falou é bastante importante manter essa estrutura sempre pronta para atuar em favor da população seja de estruturas de SAMU como ambulância como leitos se nós tivermos aí uma situação Deus nos livre como no Mato Grosso nós estamos preparados como é que nós vamos agir rapidamente sabemos agora como comprar respiradores como abrir novos leitos como é que você vê isso Vânia como é que você acompanha essa situação olha Maria Helena quando você fala do caso de SAMU eu relembro o seguinte lembro o seguinte há dias atrás o Ministério Público catarinense que eu considero como reserva moral da sociedade barriga verde o Ministério Público entrou com ação civil pública contra a organização social que administra o Hospital Florianópolis aqui na capital que segundo relatos de pacientes o hospital por omissão de atendimento médico teria provocado morte de paciente que teria direito à UTI e não recebeu além da falta de medicamentos imprescindíveis para combater e manter a pessoa com vida mesmo em tratamento no hospital então também foi registrado que dois hospitais um de Florianópolis outro de Joinville os pacientes até de UTI do centro cirúrgico ficaram sem ar-condicionado uma energia absolutamente necessária para manter a saúde então pessoas dentro de quartos fechados sem ar-condicionado aconteceram em dois hospitais isso é uma omissão muito grande é imperdoável o que aconteceu falta de operação de gerência e determinação e o que é mais de classificação profissional Muricy a bola está com você você tocou num assunto importante que foi essa questão do serviço de SAMU do Meio Oeste os parlamentares estão se preocupando a gente veio no segundo semestre de 2020 que se discutiu bastante essa questão do processo de impeachment contra o governador eu acho que é importante a gente falar também que agora com esse reordenamento da política em Santa Catarina o governo se afastou o governador foi afastado voltou agora ele também colocou alguns parlamentares no primeiro escalão então aparentemente a gente tem uma estabilidade política agora em Santa Catarina que pode nos oferecer também um combate à pandemia mais qualificado acho que essa discussão de impeachment que foi muito quente no segundo semestre do ano passado foi importante não vou tirar o mérito aqui mas agora que passou a princípio dessa questão o Estado também pode se organizar para que o Parlamento e o Governo do Estado de forma mais unida mais coesa ou mais harmônica como dizem os chefes dos poderes para se organizar para o combate à pandemia e aí vai aparecer essa questão da fiscalização lá na ponta do SAMU dos contratos enfim o Parlamento também ajudando o Governo do Estado realizando essa fiscalização em cima do Executivo eu acho importante essa tua posição Muricy porque depois que o governador Carlos Moisés tomou a iniciativa dele próprio ainda ele estava afastado do cargo de procurar o Legislativo essa harmonia normal geral e indispensável tem feito trazido resultados que favorecem a administração pública e acima de tudo a sociedade veja só o estilo de governar hoje de Carlos Moisés é bem diferente quando ele estava praticamente isolado na Casa da Agronômica então hoje o governador está na rua está com o pé no campo pé na estrada realmente administrando Santa Catarina e mais do que isso prestigiando o Legislativo com pessoas com deputados que são competentes e conhecedores de atividades públicas como o atual secretário da Educação Luiz Fernando Vampiro que já foi secretário de Estado o próprio secretário da Agricultura Altair Silva o próprio Irã Geordani que foi o primeiro escolhido oriundo da Assembleia Legislativa para ocupar um cargo tático específico no governo que é a Casa Civil a casa que faz realmente o primeiro contato com a classe legislativa com o poder legislativo para aprovar ou discutir ou debater as ações de governo e dá para perceber também esse novo modelo de governo mais articulado e com essa relação só benéfica para todos nós com o parlamento catarinense também se projetando no governo federal o exemplo que nós tivemos já das conversas sobre infraestrutura é dizer o governo e Carlos Moisés se aproximando também do governo federal que ele estava bastante afastado com tudo que aconteceu não é Muricy? Eu acho que o Moisés ficou mais à vontade de se mostrar politicamente de andar por aí e fazer a cena para o governo federal quando ele teve certeza de que ele ia ficar no cargo no momento que ele não tinha certeza que ele ia ficar no cargo ele também se retraiu tinha medo de sair tinha medo de conversar porque era atacado de todos os lados eu acho que essa estabilidade ela traz benefícios sim eu falei aqui do parlamento mais cedo mas em determinado momento do ano passado o governo do estado ele entrou em queda de braço também com o Ministério Público com a Justiça com os municípios com a FECAM enfim com as entidades do setor produtivo então teve essa instabilidade em vários órgãos não só com o parlamento ele fala do processo de impeachment porque ele é mais claro ele é mais óbvio mas houve queda de braço com esses outros órgãos acho que agora esse entendimento a partir do parlamento o governador Moisés consegue ter um acerto de contas com todas as instituições para trabalhar junto acho que aquela questão dos inspiradores tirou da linha ali institucional o que poderia ser um combate à pandemia mais eficiente no estado mas agora a gente tem uma outra situação uma situação política que facilita esse é um ano a gente começa agora um ano ímpar um ano que não tem eleição então a gente espera que pelo menos também os políticos deixem o que for para 2022 2022 a gente possa ter um ano focado bastante em trabalho as bandeiras partidárias enroladas até a classe além da classe política Muricy eu lembro aqui a sociedade organizada Federação das Indústrias Federação do Comércio enfim as entidades organizadas de Santa Catarina já estão mais conversando com o governador porque na sua passagem até os dois anos de governo realmente ele se ausentou da participação pública e ativa como governador claro não houve apesar daquela decisão do governo de comprar sem garantir os respiradores que o próprio Ministério Público o próprio o próprio Poder Judiciário já o inocentou de qualquer participação naquela negociação mas eu acho hoje que o governo está num período fértil tá de conversação de ouvir de falar mas saber ouvir críticas dos debates enfim além da sociedade dos representantes do povo na Assembleia Legislativa o governador hoje tem até adiantou o seu passo em uma conversa mais afetiva com o próprio presidente Jair Bolsonaro quando esteve em Florianópolis naquele ato que entregou a entidade social aqueles veículos que foram comprados com as verbas dos parlamentares federais de Santa Catarina a gente observou ali essa aproximação a gente já percebe não precisa nem estar na solenidade só ver as imagens a gente já percebe que está havendo essa procura de Moisés ao governo federal mais intensamente só ganha só ganha Santa Catarina né Muricy eu não vejo e que como diz o Vane e você mesmo que as eleições fiquem para 2022 nosso foco agora é pandemia e a nossa pauta vacinação a gente tem a certeza que o governador Moisés quase a certeza né para não ser taxativo demais o governador Moisés vai ficar então ele também consegue pensar a longo prazo acho que essa é uma coisa importante na política é saber o que vai ser lá na frente e Moisés também na hora antes de ser afastado naquele momento do processo de impeachment o governo não fazia nenhuma ação pensando a médio prazo longo prazo porque não sabia se ia ficar pode ser que a coisa daqui a pouco mude completamente como foi naquele período em que a Daniela entrou foi um momento complicado porque troca o governo ela trocou alguns secretários mas mesmo as pessoas que permaneceram nos seus postos não sabiam exatamente o que ia acontecer e por quanto tempo né e por quanto tempo ninguém consegue agir sem saber por quanto tempo sim logo na apresentação da governadora Daniela o secretário André Motto estava de canto cabisbaixo tinha quase certeza de que ia ser demitido e depois de duas semanas na geladeira uma semana na geladeira ele acabou ficando no cargo mas ele também não sabia o que ia acontecer isso é prejudicial para o Estado de Santa Catarina a gente começa esse ano agora pensando né um ano de forma geral e também até o final de 2022 porque a gente vai ter esse governo agora mais alinhado com a Assembleia Legislativa acho que a entrada também do deputado Mauro de Nadal que é um deputado conhecido por ser um deputado de acordo de conversa de diálogo não que o deputado Júlio não fosse também é mas é um deputado que também coloca uma certa tranquilidade no parlamento uma conversa o MDB que a gente conhece coloca essas cartas na mesa para que Santa Catarina consiga partir da hora para a frente com um enfrentamento importante contra a pandemia O Maurício que já está com a palavra nós estamos nos minutos finais então Maurício para a gente encerrar falamos da BR-470 nosso último tema aqui a nossa última pauta do programa a vacinação vamos encerrar por essa última pauta a tua expectativa a tua esperança o teu desejo com relação a vacinação em Santa Catarina Eu tenho uma expectativa sim eu tenho falado para amigos e familiares que eu não estou com muita pressa de eu me vacinar de receber a vacinação acho que a gente tem grupos prioritários e esses grupos prioritários precisam ser cumpridos Santa Catarina tem 7 milhões de pessoas mas o nosso grupo prioritário é de 1.8 1.5 milhão mais ou menos esse é o número entre idosos profissionais de saúde indígenas pessoas com comorbidade essas pessoas que vão ser mais afetadas acho que essa é a pressa é vacinar essas pessoas que são que tem mais risco de ser atingidas e assim a gente vai chegar a 100% da população catarinense vacinada eu espero que sim mas quando essas pessoas forem vacinadas a situação vai estar muito mais tranquila para a gente poder respirar Vânia olha por outro lado eu vejo o seguinte não se vê nenhum efeito colateral danoso para quem já tomou a vacina então aquele medo inicial que as pessoas tinham eu também tinha mas vendo hoje os resultados realmente a vacina é salutar agora não é pela vacina que você vai tirar a máscara vai andar à vontade não eu acho que todo mundo tinha que ter responsabilidade eu pelo menos não tenho medo de ser apanhado pela pandemia porque eu me cuido me cuido absolutamente faço meu programa de rádio de casa sabe estou aqui agora também numa videoconferência então eu acho que as pessoas tem que ter responsabilidade se cuide vem aí o carnaval se cuide para não ter que depois lamentar num corredor ou numa UTI de hospital muito obrigada Vânio Bosley muito obrigada Munici pela participação aqui nessa edição essa a gente está sempre contando todos nós aqui sempre dispostos a contribuir com esse espaço na TVL exatamente para debater ainda mais os temas que já são normalmente e que bom debatidos no parlamento catarinense a gente volta na próxima edição fique ligado na programação da TVL e vacinação com certeza vai voltar à pauta até o próximo Tchau